O programa Saber Direito desta semana é com o professor Fabrício Trindade e o curso é sobre direito desportivo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, vamos iniciar a nossa terceira aula desta semana dedicada ao direito desportivo. Hoje trataremos dos institutos do direito de arena e do direito de imagem. Faremos a distinção entre eles e traremos as principais discussões que envolvem o tema no âmbito do poder judiciário. Vamos iniciar a nossa terceira aula e espero que todos gostem dos tempos que vamos tratar agora. Primeiramente, traremos o conceito de direito de arena, tão confundido com o direito de imagem, mas que guarda uma série de características próprias e que vocês vão entender ao final dessa aula, que são efetivamente coisas distintas. O direito de arena está regulado pelo artigo 42 da Lei 9.615-98, a Lei Pelé, de que tanto já tratamos aqui. E o que diz o direito de arena? O que diz o artigo 42, perdão? Pertencem às entidades de prática desportiva o direito de arena, consistente na prerrogativa exclusiva de negociar, autorizar ou proibir a captação, a fixação, a emissão, a transmissão e a retransmissão, ou a reprodução de imagens, por qualquer meio ou processo de espetáculo desportivo que participe. O que ocorre, então, com o direito de arena? O que é o direito de arena? As competições que nós normalmente temos acesso em nossas residências, no Brasil, principalmente futebol, vôlei, basquete, todas elas, obviamente, se vocês têm acesso nas suas casas, elas são televisionadas, transmitidas. E as empresas que ganham a possibilidade dessa transmissão, elas, obviamente, vendem esses direitos. E aí, cedem cotas de publicidade, fazem uma série de campanhas em relação àqueles campeonatos. E o que foi definido, então? Muito bem. Eu, entidade de prática desportiva, posso permitir que aquela empresa ceda meus jogos, televisioniza meus jogos, perdão, eu cedo ela os direitos de transmissão, e ela, então, vai anunciar que na quarta-feira à noite, por exemplo, vai ter o clássico Vasco Flamengo. Vai anunciar que no domingo vai ter o Botafogo Fluminense, que seja qualquer outro clássico. Em cima disso, como eu já bem coloquei, ela vai vender as suas cotas de publicidade, vai fazer tudo aquilo que ela entendeu, obviamente, legalmente permitido, para divulgar aquele evento e ela ter o maior retorno possível. Então, os clubes, como cedem a possibilidade dessa transmissão, eles, então, exigem uma contrapartida financeira. Muito bem. Só que quem participa, quem faz com que os consumidores liguem as suas televisões para ver determinada competição são os atletas. São eles é que vendem, digamos, esse interesse pela competição, nas mais diversas modalidades que já passei aqui nos nossos exemplos. Então, o que foi definido em lei, o que o legislador fez, é a nossa ver de maneira muito correta. Desses valores que foram pagos a título de direitos de transmissão para os clubes, um percentual é destinado aos atletas. E aí a Lei Pelé, mais uma vez, em regulamentar isso. No próprio artigo 42, no seu parágrafo primeiro, ele diz, salvo convenção coletiva de trabalho em contrário, 5% da receita proveniente da exploração dos direitos esportivos audiovisuais serão repassados aos sindicatos de atletas profissionais e estes distribuirão em partes iguais aos atletas profissionais participantes do espetáculo, como parcela de natureza civil. Portanto, suponhamos que, no meu exemplo, o Fluminense receba um milhão de reais, certo? Para a sessão dos direitos de audiovisuais do Campeonato Carioca. Desse valor, 50 mil reais vai ser encaminhado para o sindicato dos atletas e eles, então, vão ser distribuídos pelos atletas que participaram dessa competição. Pontos principais do que já lemos até agora na lei. Primeiro, e aí é um objeto de grande celeuma, quem, digamos, organiza a captação e distribuição desse valor é o sindicato. O atleta não recebe diretamente do seu clube. Esse é um ponto de eventual insatisfação dos atletas. Você cria ali, é nosso ver, um intermediário que talvez não fosse realmente necessário para esse processo. Outro que se discute é, naturalmente, que se discuta se o percentual é razoável ou não. Os clubes alegam que os atletas já têm altos salários, que aqueles que se destacam podem vir a formalizar contratos de direito de margem, como a gente vai tratar aqui, e que, portanto, não seria sequer hipótese de repatriar esse valor do direito de arena. Mas, uma vez que o legislador entendeu que é possível repatriar, então, 5% seria um valor bastante razoável. Muito bem. Aí eu deixo a reflexão de vocês, se o fato dos jogadores receberem salários, se puderem, eventualmente, fazer contratos publicitários, se é suficiente ou não para tirar uma participação da transmissão em si do evento esportivo. Porque esse é o tipo de discussão, com todo respeito, que ela não vai acabar nunca. Os clubes sempre vão querer mais, os atletas também. Então, é uma questão mais de razoabilidade. O legislador entendeu que os atletas teriam que participar e fixou um percentual de 5%, a nosso ver, no primeiro momento, até, de certa forma, razoável. Outro aspecto importante, e aqui a gente faz um gancho com a nossa primeira aula, quando trouxemos as hipóteses de rescisão indireta do contrato de trabalho. O legislador foi específico, no parágrafo primeiro, em dizer que o direito de arena possui natureza civil. Eu peço licença para uma nova leitura. Como parcela de natureza civil. Ou seja, se é uma parcela de natureza civil, até para que guarde lógica com aquilo que colocamos quando avaliamos a rescisão indireta por força de um contrato de direito de imagem, nos parece que, se o clube não repassar ao sindicato 5% de direito de arena, essa ausência de repasse, perdão, não seria suficiente para uma rescisão indireta, já que o legislador expressamente fixou a natureza civil da parcela. Então, esse conceito é importante também para reforçar aquilo que colocamos na nossa primeira aula, quando discutimos a hipótese de rescisão indireta do contrato de trabalho do atleta profissional. Prossegue o legislador no parágrafo segundo. O disposto nesse artigo não se aplica à exibição de flagrantes de espetáculo ou evento desportivo para fins exclusivamente jornalísticos, desportivos ou educativos, respeitadas as seguintes condições. E trata ali algumas condições que, a nosso ver, não é relevante para a nossa aula. O que ele quis dizer aqui? Aquelas imagens, matérias que decorram de matérias jornalísticas para facilitar o aprendizado, muito comuns naqueles programas, geralmente na hora do almoço, que tratam de esportes, ou seja, vai lá determinado jornalista e fala olha, o Corinthians ontem perdeu para o Atlético. Traz ali uma imagem rápida do gol, uma entrevista no final com o jogador, geralmente o autor do gol. Nessa hipótese, não se trata de direito de arena e nem tem a obrigação. Por quê? Porque não se está ali efetivamente cedendo direitos de retransmissão. É simplesmente para uma função jornalística, ou seja, para uma informação e para ilustrar aquela informação, ou seja, o Corinthians perdeu e o gol foi do fulano, e ele quer ilustrar aquilo, então ele mostra o gol eventualmente em uma entrevista, com tempos bastante reduzidos, como a lei determina, não se estaria diante da hipótese de direito de arena. Portanto, para aquele jogador que aparece só naquele momento, e como principalmente o objetivo da filmagem é informar, ou seja, trazer um conteúdo informativo e não se valer daquilo para um ganho direto interno, você não tem a obrigação do pagamento do direito de arena. Certo? Portanto, a essa altura, vocês já devem ter percebido que o direito de arena é uma espécie do direito de imagem e ele está diretamente envolvido com a transmissão dos jogos. E aqui eu já vou deixar uma curiosidade, ou vou deixar aqui uma provocação para uma pergunta que provavelmente responderemos ali ao final da nossa aula. Se está se tratando aqui, se a lei fala de participantes do espetáculo, por que o árbitro não recebe direito de arena? Os jogadores que estão no banco de reservas, mas não entram no jogo, têm direito? Não têm direito? Já que não participaram ativamente do jogo? Essas discussões nós vamos responder mais à frente e eu já deixo a provocação para que, à medida que elas chegarem, já estejamos mais aptos e amadurecidos para essa resposta. Visão geral do direito de imagem. Já tratamos aqui, ainda que de maneira muito superficial, quando volta a falar, tratamos de rescisão indireta, da natureza do direito de imagem. Mas antes eu peço licença para que a gente faça uma breve teorização desse direito inerente ao atleta profissional e regulamentado também pela lei Pelé. A questão do direito de imagem, ela antecede qualquer discussão de natureza desportiva. Ou seja, ceder a imagem é um direito personalíssimo, portanto, cuja manifestação de vontade do sedente deve ser expressa sem qualquer vício e ela é regulada já há muito tempo no ordenamento pátrico. Primeiro, eu citaria o artigo 20 do atual Código Civil, que diz o seguinte, salvo-se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, transmissão de palavra ou a publicação, exposição ou utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas ao seu requerimento sem prejuízo de uma indenização que lhe atinja a honra, a boa fama, a respeitabilidade ou se destine às fins comerciais. Portanto, é o que eu frisei aqui antes, a análise do direito de imagem ela antecede muito qualquer celeuma que envolva o direito desportivo. E é isso que precisa ter em mente e até para que se compreenda, quando já colocamos na primeira aula, que quando não há fraude, o pagamento, os valores recebidos a título de direito de imagem não se confundem com parcelas salariais. Aqui, efetivamente, é um ato personalíssimo onde determinado jogador pode ou não ceder a sua imagem para os fins, sejam dos clubes ou de outros patrocinadores. Ou seja, não está vinculado à prática desportiva. Poder-se ir a cogitar até do direito de arena, já que está vinculado diretamente à transmissão dos jogos. Agora, em relação ao direito de imagem, pela sua própria essência, pela sua formação muito antes e alheia ao direito desportivo, na verdade, o direito desportivo é que importa o Instituto e não o contrário, é que já se pode perceber que o direito de imagem, portanto, não se reflete em uma parcela pela contraprestação do serviço, ou seja, da prática desportiva pelo atleta. Mas, efetivamente, um direito personalíssimo e inerente, então, ao atleta, que vai dele valer-se ou não. Nós vamos examinar as hipóteses de fraude, mas, sem dúvida nenhuma, esse conceito é essencialmente importante. O que está tratando aqui é do direito de imagem regulado não só pelo Código Civil, como pela própria Constituição. E a Constituição, no inciso 28 do artigo 5º, também deixa claro isso, quando diz, são assegurados nos termos da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem em voz humana, inclusive nas atividades desportivas. muito bem. O que faz o Constituinte, então, reforça a questão de que também as imagens objeto da atividade esportiva têm a sua proteção pelo legislador constituinte. Perdão. Mais uma vez, eu friso. A proteção à imagem, ainda que atividade esportiva, não decorre da prática da prestação de serviço esportivo. Eu tenho o direito de arena que regula a questão da transmissão, e eu tenho o direito de imagem que só vai surgir a obrigação se o atleta assim desejar. Se o atleta efetivamente ceder a sua imagem para os fins comerciais. Então, esse primeiro aspecto é muito importante. E não é à toa que seguindo todo esse arcabouço jurídico, a lei Pelé vem regular também essa parcela. E aqui, para que não se tenha dúvida no particular, de uma maneira muito precisa, objetiva e expressa, ela fixa taxativamente que é uma parcela de natureza civil. E onde? Qual o preceito da lei Pelé que trata disso? É o artigo 87A da lei 9.615 de 98. E o que diz esse artigo? O direito ao uso de imagem do atleta pode ser por ele cedido ou explorado mediante ajuste contratual de natureza civil e com a fixação de direitos, deveres e condições inconfundíveis com o contrato especial de trabalho esportivo. duas premissas principais para suplantar qualquer dúvida ou quaisquer dúvidas em relação à inexistência de direito de imagem como contraprestação pelo serviço prestado. Primeiro, é uma faculdade do atleta. Ele pode ou não ceder a sua imagem. não se trata de uma obrigação decorrente do contrato de trabalho. Até porque se ele não quiser ceder, ele vai continuar jogando pelo clube, realizando todas as suas atividades profissionais e sem exceção do seu direito de imagem. Mas o legislador foi além, acredito eu de maneira até pedagógica ou didática, e fez questão de frisar. São inconfudíveis com o contrato especial de trabalho desportivo, ou seja, o direito de imagem não se confunde com a obrigação do atleta profissional em desempenhar a sua atividade. Finalizado esses conceitos, nos parecem já bastante claros, eu peço licença para a primeira pergunta. Qual a diferença entre direito de imagem e direito de arena? Diferenças básicas. Primeiro, o direito de arena é uma espécie do direito de imagem. O direito de arena está intrinsecamente vinculado à exibição dos atletas durante a competição em si, ou seja, no momento do jogo. Tanto é que trouxemos aquela discussão e aqui vamos aprofundá-la, se os que estão no banco de reservas e que não entram ao campo, se eles têm direito ou não a essa participação no direito de arena. Então, fique claro, o direito de arena basicamente é o que? É o ressarcimento ao atleta criado por imposição do legislador, porque ali não é uma cessão de direito de imagem, por isso que não há o ato de vontade do atleta, mas o legislador é que impôs que quando um clube negociar os seus direitos de transmissão, 5% daquela receita tem que ir para os empregados, para os atletas, perdão, 5%. Então, o direito de arena envolve basicamente os efeitos da negociação dos direitos de transmissão de forma que os atletas também participem dele. Direito de imagem não, o direito de imagem ele na verdade é um direito personalismo, regulado pela legislação civil e pela Constituição Federal, muito antes de qualquer celeuma que envolvesse o direito esportivo, ele se configura pelo ato de vontade do empregado, que mediante determinada proposta e que se coadune com os seus valores e os seus desejos e principalmente os seus princípios, ele pode ou não ceder a sua imagem para que o clube a explore comercialmente. com detalhe de suma relevância. Essa exploração comercial, seja de um clube, seja de um patrocinador e por que eu friso tanto essa questão clube patrocinador? Vamos pegar um ícone atualmente do futebol brasileiro que é o Neymar. Sem dúvida, o Barcelona e o Santos exploram a imagem dele para fins comerciais, ou seja, para desenvolver campanhas com seus torcedores para a venda de eventuais materiais. Agora, independente disso, o Neymar é garoto propaganda de uma série de empresas e que, por óbvio, para cada uma daquelas propagandas que ele fez, ele cedeu o seu direito de imagem por valores ali pactuados. Então, não é à toa que a lei Pelé, ao conceituar o direito de imagem, ela bota esses dois princípios basilares. O primeiro, a manifestação de vontade do atleta, ou seja, uma faculdade, o atleta pode ou não ceder a sua imagem, e o segundo é que essa sessão de imagem, ela não se confunde, não decorre, não encontra amparo no contrato de trabalho, ainda que o clube também possa se valer da imagem do atleta. Essa é a distinção, a diferenciação básica dos dois conceitos que eu espero ter respondido com clareza e conteúdo à pergunta que me foi feita agora. Muito bem. Começamos, então, tivemos a definição dos dois institutos, começam a surgir as discussões, as selhemas, em relação às aplicações de cada um deles. Primeiro aspecto que é muito comum no Brasil, no Brasil criou-se, a meu ver, um preconceito em relação ao direito de imagem. Por quê? Porque, de fato, aqui também vamos defender aqueles que criaram preconceito entre as, de fato, muitos clubes se valeram da denominação direito de imagem para burlar a legislação fiscal e trabalhista em relação aos salários dos seus jogadores. Como é que isso funcionava, como é que isso acontecia e por que surgiram, então, essas discussões? Suponhamos, e eu, até como advogado, tive a oportunidade de atuar em vários casos desses, suponhamos que o atleta é trazido para o clube e o clube diz assim, olha, eu vou fechar o seu salário em 10 mil reais. Só que é o seguinte, você vai receber 5 mil de salário e 5 mil de direito de imagem. Aí reside a fraude. E por que reside a fraude? Porque eu só posso falar em direito de imagem se eu efetivamente ceder a minha imagem para o clube e o clube, através dela, explorá-la de fim comercial com determinados atos, campanhas, etc., que tragam retorno tanto para mim profissionalmente como para a minha imagem como para o clube enquanto detentor dela. À medida que o clube expressamente declara, olha, o seu salário é de 10 mil reais e eu vou lhe pagar 5 mil como salário efetivo e 5 mil de direito de imagem, por óbvio que não se trata de direito de imagem. Na verdade, simplesmente porque a lei fala que o direito de imagem tem natureza civil, se busca efetivamente fraudar tanto os direitos trabalhistas e os empregados, já que serão recolhidos observados com base em 5 mil reais, não em 10 mil, quanto a própria Receita Federal, Fazenda Nacional, que vai ali ter, obviamente, tributações diferentes quando o fato gerador daquele pagamento é a contraprestação do serviço. Então, o que se pondera é que, de fato, essa prática é comum? Sem dúvida. Também não faremos aqui, como diz, tapar o sol com a peneira e achar que isso não existe. Não é isso. A prática é comum. Agora, eu não posso, em absoluto, presumir que todos os casos são fraudulentos. Ao contrário. Ao contrário. É necessário uma análise casuística, individual e detalhista, para se verificar se em determinada hipótese aconteceu efetivamente a fraude, ou se o jogador, além de um contrato de trabalho com o clube, possui um contrato de cessão de direito de imagem. No exemplo que dei recente do Neymar, não é precisar de maior esforço para saber que esse direito de imagem é lícito. E por que é lícito? Porque ele, efetivamente, divulgou a imagem do clube em diversas campanhas, não apenas em face da participação em competições, mas em diversas campanhas de diversas ordens, onde ele efetivamente cedia a sua imagem em benefício do clube. Então, o fato do Neymar possuir um contrato de direito de imagem já presume que os valores ali inseridos assim o foram para burlar a legislação trabalhista e a legislação fiscal, me parece um certo exagero nessa premissa. O legislador, e aqui eu peço licença para ler mais uma vez, ele deixa clara a situação. Além do ajuste contratual, deve haver a fixação de direitos, deveres e condições inconfundíveis com o contrato de trabalho. Ou seja, basta que o magistrado, ao se ver diante de determinada situação que envolva a ligação de fraude com o direito de imagem, avalie se esses pressupostos foram cumpridos. E é de fácil apreciação. Cabe ao clube trazer todas as campanhas que foram feitas se valendo da imagem do atleta. porque aqui é um outro ponto principal. Não é porque também o atleta, e aqui talvez seja o ponto de maior controvérsia que o judiciário, a meu ver, não esteja analisando com a profundidade devida. Não é porque o atleta é empregado de determinado clube que o clube também pode se valer da imagem dele para divulgar as suas do clube. São coisas totalmente diferentes. para que eu bote lá o pôster de determinado jogador profissional, para que ele atraia seja crianças em termos de adeptos, seja a venda de determinados produtos, seja inclusive, por exemplo, como é muito comum hoje em dia, além da camisa e do short, você faz um boneco do jogador, você faz um chaveiro, você faz a caneca que seja, uma série de acessórios que envolvem o seu clube. Para que isso possa acontecer, o clube tem que formalizar um contrato de direito de imagem. Ou seja, eu não posso, por força do meu contrato de trabalho como atleta profissional, exigir daquele atleta que ele divulgue a sua imagem sem a sua autorização. Vejam os senhores fazendo uma analogia, em recente decisão do TST, um empregado que trabalhava no supermercado, por ter sido dada a ele uma camisa com uma série de produtos, ele foi indenizado. Recebeu uma indenização porque ele não tinha autorizado a acessão da imagem, do corpo dele para fazer propaganda de produto. Esse exemplo cai como uma luva para o caso do jogador de futebol. E é isso que se entenda. O fato dele ser atleta do clube por si só não autoriza que o clube use a imagem dele, seja com uniforme do clube ou não, para as campanhas de divulgação do clube. Por isso que também é normal, mais uma vez, para desconstituir o preconceito em relação a essas duas parcelas, por isso que é normal também que quase todos os jogadores tenham direito de imagem, tenham um contrato de direito de imagem. Porque o clube também está de mãos atadas, ele não pode simplesmente porque o atleta é profissional dele, valer-se da imagem dele, ainda que seja para colocar em uma loja dentro do clube. Então se faz muita crítica por que? Ah, porque todos os jogadores têm direito de imagem. Se é uma faculdade, se é uma sessão, se não está efetivamente atrelado ao contrato de desporto, por que que todos os jogadores, todos, lembram-se, com aspas, a grande maioria deles sim, possuem esse contrato? Por isso. Porque para eu divulgar a imagem do meu atleta, fora do que o direito de arena já abrange, eu sou obrigado a ter a sessão de vontade dele. E aqui a analogia com o trabalhador comum facilita muito o aprendizado. O meu empregador só pode divulgar a minha imagem sem o autorizar. Ele não pode simplesmente dizer esse é o Fabrício, meu advogado, venha trabalhar comigo ou coisa do gênero e estampar a minha imagem no outdoor. Se eu não aceitar, se eu não ceder a minha imagem, eu não posso agir dessa forma. E é por essas circunstâncias, ou seja, porque efetivamente o direito de imagem não guarda vinculação com o contrato de trabalho, é que eu não posso de maneira alguma presumir a fraude. Presumir que efetivamente a lei está tratando de uma parcela remuneratória. Há um dos casos que eu trabalhei que aí já é o contrário, é a presunção até de fácil aceitação. Mas por quê? Porque o clube realmente agiu de uma forma não razoável, desproporcional, que não fazia sentido. O que aconteceu com esse clube? O jogador foi contratado no primeiro ano de trabalho, foi feito um contrato de 5 mil reais. e 2 mil reais ativo de direito de imagem. Esse jogador teve um ano excepcional, excepcional, inclusive tendo ainda a seleção brasileira. Quando renova o segundo contrato, o contrato passa a ter os mesmos 5 mil de salário e quase 70 mil reais de direito de imagem. Aí, obviamente, entende-se que um magistrado inverta, que ele fala aqui e realmente houve uma presunção de fraude, não poderia ser diferente. Se eu tenho um jogador que está em ascensão, é chamado da seleção brasileira, não trago, tudo bem, poderia se cogitar, a imagem dele melhorou muito, ok, etc, poderia até se levantar dessa ideia, já que ele foi para a seleção, mas ele continuar com um salário de 5 mil e o direito de imagem dele de 2 para 70 mil, aí, sem dúvida nenhuma, eu sou obrigado a concordar que é uma presunção de fraude. Agora, eu não posso, com base em práticas que devem ser evitadas pelos clubes, mas que ainda existem até hoje, eu não posso, diante disso, me valer dessas circunstâncias para dizer que necessariamente o direito de imagem é fraudado. Isso aí seria, a meu ver, um forte exagero. Certo? E, com base nisso, eu vou pedir licença para a segunda pergunta. Qual a natureza jurídica do direito de imagem? Camilo, muito obrigado pela sua pergunta. A natureza é civil e esse é o ponto total da controvérsia. Veja, Camilo. O legislador já fixa essa obrigação. Ele fala o direito dos de imagem mediante ajustes contratuais de natureza. civil. Mas, além da imposição do legislador, que não pode ser também soberano e irrefutável, o poder judiciário, entre as suas diversas competências, a maior delas é aplicar a lei aos casos concretos, o fato é o seguinte, o direito de imagem regularmente posto, ele não tem vinculação com o contrato de trabalho. Então, o que se deve distinguir é o seguinte, e isso aqui eu friso nesse aspecto, direito de imagem, o direito de imagem, sem a efetiva utilização da imagem, sem a cessão de imagem, com os características que a lei determina, com a fixação dos todos os pressupostos que a lei exige, obviamente, não se trata de direito de imagem, mas sim instrumento de fraude. E aí, para esse, a natureza é salarial. Mas esse conceito tem que estar muito claro. uma coisa é a desvirtuar o Instituto. Então, se eu desvirtuo, ele perde a sua essência, ele deixa de ser o que deveria ser. Ele não é a direito de imagem. Ele é, na verdade, salário revestido nominalmente direito de imagem. Obviamente, é a natureza salarial. Agora, dentro daquelas hipóteses onde o atleta profissional, além do seu contrato de esportivo, o seu contrato profissional de trabalho contrata com o clube a sessão de sua imagem para que o clube possa fazer as campanhas diversas, assim como ele pode contratar essa sessão com qualquer outro patrocinador. Nessas hipóteses, não há dúvida nenhuma que o direito de imagem possui natureza civil, não salarial, e que, portanto, para fins da análise de direito trabalhista, não seria uma parcela a ser considerada. E espero que, com isso, eu tenha respondido a sua pergunta. Seguindo, e aí, para fechar, uma outra celeuma que envolve o direito de arena. Nós já vimos aqui, no início da nossa aula, que o direito de arena nada mais é que a participação daqueles atletas que estão no evento desportivo da receita que o seu clube vai receber por ter permitido que aquele evento seja televisionado. Então, citamos aqui o Campeonato Brasileiro, a maioria dos jogos ocorrem na quarta e no domingo, os jogos são transmitidos, e, atualmente, no Brasil, inclusive, as televisões têm feito negociações diretas com cada clube. De modo até que determinados atletas recebem mais por jogar num clube que, em tese, conseguiu valores maiores. Salve o melhor juiz hoje no Brasil, os que têm maior cota de participação são Corinthians e Flamengo. Então, ainda que seja um jogador, digamos, sem destaque, não mediano, o fato é que esse jogador vai ter uma participação maior do que que jogam em outros clubes. Muito bem, aí fica a seguinte, Selilma, se fala, e a lei fala, o artigo 42 é muito claro, em participação no evento, ou seja, eu vou até pedir licença para a leitura, uma nova leitura só desse aspecto, e diz o seguinte, a pertença à entidade de prática esportiva, o direito de arena consistente na prerrogativa exclusiva de negociar e autorizar a fixação, emissão e transmissão das imagens do espetáculo esportivo de que participem, certo? Salvo convenção coletiva de trabalho, 5% da receita proveniente da exploração serão repassados aos sindicatos e estes distribuirão em partes iguais, e aqui é o ponto central da nossa controvérsia. aos atletas profissionais participantes do espetáculo. Muito bem. Se a lei fala que só terão direito à participação de 5% sob valores de transmissão dos atletas profissionais que participarem do espetáculo, eu questiono e já trago a nossa reflexão. Os atletas que estão no banco de reserva, eles participam do espetáculo? Entendemos que sim. E por que entendemos que sim? Primeiro aspecto, trazendo conteúdos da prática desportiva, ou seja, do que o CBJD regula as competições. O atleta, apesar de estar no banco de reservas, primeiro, ele pode ser expulso. Ele não precisa entrar em campo para ser expulso. Se um atleta, por exemplo, reclama assintosamente, se ele invade o campo para fazer uma agressão, ou se ele comete qualquer conduta antidesportiva, mesmo não estando no jogo, ou seja, mesmo não estando dentro dos 11 jogadores que participam da equipe durante o jogo, ele pode ser expulso, ele pode sofrer qualquer penalidade. Então, esse aspecto já me parece suficiente para dizer que ele participa do espetáculo, quando eu digo participa, observado o conceito da legislação nesse sentido. Então, a primeira crítica que se poderia fazer, no sentido de que o atleta que está no banco de reservas não participa do jogo, ela me parece superada nesse sentido. Ele pode não participar ativamente no sentido de defender seu clube, agora, ele participa do jogo em si, modena ser expulso e sofrer qualquer outro tipo de sanção. Um outro aspecto, ainda que ele não participe, ele participou dos treinamentos e deve estar apto a entrar em campo, seja por uma opção técnica do seu treinador, seja eventualmente por lesão de um dos seus colegas. E aí, obviamente, lesionado não poderia continuar, você deveria substituir o atleta. Então, não me parece ser correto que, se o simples fato do atleta não ter entrado especificamente naquele jogo, que ele não, então, não faça justo, portanto, a sua participação no rateio de 5% do direito de arena. Um outro aspecto de ordem prática, que aí me parece também afetaria, o raciocínio daqueles que defendem que os atletas que estão no banco de reservas não teriam direito à participação no direito de arena, é que, se eu participar dessa premissa, até para efeito de rateio, eu geraria uma competição não saudável entre os atletas. Por quê? Imaginem os senhores que eram capazes até de se exigir um rodízio de atletas reservas que entrassem para que, ao final de cada jogo, ao menos, parte deles tivessem recebido a parcela. Ou seja, foge a própria natureza da competição. Eu vou ficar agora aqui definindo uma estratégia ou até, eventualmente, gerando, torcendo por uma lesão de um colega de trabalho ou coisa do gênero, porque, se eu não estiver em campo, eu não vou participar daquele rateio de 5%. foge até de um princípio básico que envolve sempre a atividade esportiva que é o princípio do pro-competitione, ou seja, dentro das regras de fair play, ou seja, da ética esportiva, eu vou buscar ser campeão, desenvolver minha atividade e ser competitivo. A partir do momento que eu direcionar o trabalho dos meus atletas para uma eventual participação direta no jogo, me parece que isso contraria os nossos mais basilares princípios e não faria nenhum sentido proporcional, razoável, até mesmo no sentido da isonomia de tratamento pelo simples fato de uma opção do treinador àquele determinado atleta permanecer no banco de reserva. Eu fico imaginando, por exemplo, os goleiros, que é tão difícil substituir um goleiro durante um jogo. Coitados, esse aí poderia ficar a temporada inteira treinando, se esforçando, comparecendo a todos os jogos, sempre ali aptos a entrar em jogo caso aconteça alguma lesão ou expulsão do goleiro, mas não seriam remunerados com esse percentual pelo simples fato de não terem participado ativamente de um jogo. Me parece um exagero, mas, independente da minha percepção, eu preciso deixar claro que essa questão na jurisprudência trabalhista não é muito clara, não é muito pacífica. Existem aqueles que entendem e fazem uma interpretação a meu ver mais restritiva do artigo 42, onde eles avaliam que efetivamente para cada jogo eu tenho que levantar quem participou, participou, leia-se, quem esteve durante os 90 minutos e acréscimos dentro de campo, como existem aqueles que comungam no nosso entendimento no sentido mais amplo do conceito de participação. Participação enquanto presente ao jogo, ainda que por força das circunstâncias do jogo, pela opção do treinador, por situações outras que nós não controlemos, eu não entre na partida. Certo? Essa é mais ou menos a nossa linha de raciocínio em relação a esse aspecto. Outra selhama que gerou muito debate já envolve os árbitros de futebol. Aqui, primeiramente, apelando para o conceito de justiça, não seria um exagero entender que o árbitro, assim como os jogadores, participa diretamente do jogo. está o tempo todo, inclusive é alvo, vamos ter aqui, fazendo um pouquinho aqui um momento de contração, talvez seja o que mais tivesse direito, porque é o mais visado. O árbitro, geralmente, é alvo das insurgências da torcida, quando ele faz uma excelente arbitragem, geralmente, respondeu nada mais que a sua obrigação e, quando faz uma arbitragem ruim, é alvo das mais diversas críticas, eventualmente, até passível de uma violência física, não é à toa que sempre que termina um jogo, a primeira coisa que a gente observa é aquele grupo de policiais correndo para o meio do campo para garantir a integridade física dos árbitros. Então, os árbitros, cientes da questão do direito de arena, já, por vezes, ajuizaram ações perante a justiça do trabalho, mas, até então, não foram felizes no seu pedido e não foram por quê? Porque não se discute ou não se discutiu a razoabilidade do pedido dos árbitros, ou seja, se esses árbitros, efetivamente, devem ou não receber por força da sua participação no espetáculo. A controvérsia não é essa. O fato é que, talvez, tenha faltado uma maior participação dos árbitros quando, da edição da Lei Pelé e das suas sucessivas transformações. E por que eu pondero isso? Porque vocês já devem ter observado, nós já fizemos a leitura aqui, até por mais de uma vez, do artigo 42 e ele é expresso em nominar como detentores legítimos do direito de arena apenas os atletas profissionais. Essa é a maior selilma. Se tivéssemos aqui, talvez, enfrentando um conceito de justiça, poderíamos até cogitar de uma injustiça com os árbitros, já que, efetivamente, participam do jogo. Agora, a lei também não é, digamos, alheia a essas questões ou simplesmente ignorou a pretensão. A lei também tem as suas razões de ser e eu acredito que são até bastante justificáveis. E quais são elas? Primeiro, o direito de arena é de titularidade dos clubes. O que fez o legislador é, partindo da premissa de que os atletas são empregados desses clubes e que, portanto, o clube só participa de uma competição, porque o atleta lá desenvolve a sua atividade está presente no jogo, é que poderia e deveria, e tanto assim não é que foi fixado um percentual, é que o clube repartisse, então, parte desse percentual que recebe com esses atletas. Essa é, em síntese, a essência dessa legislação. O árbitro, por óbvio, ele não tem vinculação com nenhum dos clubes. E não é a entidade ligada à arbitragem que também cede o espaço. O que eu quero dizer é o seguinte, se o árbitro tivesse direito ao direito de arena, com perdão da redundância, se ele fosse um dos eleitos a esse direito de arena, ele deveria, então, né, quando eu digo ele agora o legislador, perdão, ampliar os titulares desse jeito para não serem só os clubes, mas eventualmente abrir um rol de possíveis beneficiários com a entidade que administra a arbitragem. Agora, eu não posso exigir que os clubes repassem um percentual do direito de arena para os árbitros. Aí seria um exagero. Agora, talvez, para uma reflexão de alteração da legislação, é que as entidades que regulam a arbitragem e são ligadas às respectivas federações e confederações, é que tentassem, então, também serem titulares de um valor a título de direito de arena, já que os árbitros que lá estão também participam do jogo, participam do espetáculo. Mas, enquanto a legislação permanecer da forma que está, é que nós acreditamos que agem bem as decisões que têm negado essa participação dos árbitros do direito de arena por esses dois motivos que expusemos. O primeiro deles, o principal, o árbitro não há nenhuma vinculação com o clube, até porque nem poderia, o árbitro tem que ser isento em relação aos jogos que apita. E, segundo, porque quem recebe a parcela é o próprio clube, que rateia 5% com seus jogadores. Ou seja, deveria, então, ter uma mudança na legislação muito mais ampla para permitir que também os clubes, os clubes, não perdão, as entidades organizadoras da arbitragem, tivessem lá uma remuneração, ainda que por um valor fixo, para efeito de direito de arena. E aí, para consolidar tudo aquilo que estamos falando aqui, eu vou pedir a nossa terceira pergunta. Os jogadores do banco de reserva recebem direitos de arena? E os árbitros? Essa pergunta consolida tudo aquilo que trouxemos até agora. E, de maneira muito simples, bastante resumida, os jogadores do banco de reserva, a nosso ver, sim, são titulares do direito de arena, como tudo que colocamos, participam efetivamente do jogo. Sairia muito limitado ao conceito de participação, jogar efetivamente parte ou os 90 minutos dentro de campo. A participação é muito maior, seja pelas questões de disciplina que trouxemos do CBJD, ou seja, jogadores podem ser efetivamente penalizados por força de uma, mesmo estando no banco, perdão, eles podem ser expulsos, podem sofrer punições, e principalmente por quê? Porque é necessário o banco de reservas para que o jogo em si ocorra da melhor forma possível. Por quê? Porque sempre que houver uma lesão, é possível, então, que se faça aquela substituição. Sob pena a gente atingir o número mínimo de atletas e não ter mais o jogo. Então, a participação dos jogadores do banco de reservas para a percepção do direito de arena me parece, sim, bastante salutar, razoável e proporcional, inclusive, é a participação deles no jogo. Já em relação aos árbitros, o que nós vimos aqui é que a sua participação no direito de arena encontra dois obstáculos. O primeiro é que, até então, a legislação não abrangeu a entidade que regula a arbitragem no Brasil como detentora de direito de arena. Esse é um primeiro aspecto. Ou seja, não podem os árbitros exigir do clube, dos clubes, perdão, uma participação quando eles, então, não são ou não possuem vínculo empregatício com aqueles clubes. Seria um exagero, com todo respeito, retirar do clube uma parcela para repassar a arbitragem, quando o clube não recebe nenhum tipo de serviço ou qualquer ganho em relação ao trabalho do árbitro. O árbitro é importante para o desempenho? Não há dúvida disso, muito importante. Não existiriam as competições sem a presença dos árbitros. Não é isso que se discute aqui. O que se pondera é que a legislação, a forma de regulação hoje, cria óbvices razoáveis, naturais, a participação do árbitro. O primeiro deles é que não há ainda hoje uma instituição que os represente, que receba esse direito de arena. Então, portanto, eu não posso tirar isso dos clubes. E o segundo principal é que não há, obviamente, vinculação empregatista dos árbitros com os clubes. De maneira que fica praticamente impossível eu exigir a participação dos árbitros no direito de arena. Portanto, as situações são diferentes. Para os jogadores do banco de reservas entendemos que sim, eles devam receber. Para os árbitros de futebol entendemos que não, salvo uma alteração legislativa. O que vimos, então, na nossa aula número 3, que eu espero que permaneçam ainda interessados nos assuntos que envolvam direito esportivo, conceituamos o direito de arena, conceituamos o direito de imagem, aplicamos a distinção entre eles, afastamos os preconceitos que envolvem principalmente o direito de imagem, lembramos que tanto o direito de imagem quanto o direito de arena possuem natureza civil, o que é essencialmente relevante para a avaliação de uma série de controvérsias que envolvem o atleta profissional, mas também controvérsias que envolvem a rescisão indireta do contrato de trabalho, que já tratamos na primeira aula. Por fim, apresentamos, então, a série de controvérsias, duas principais que envolvem o direito de arena e trouxemos todos os elementos que motivamos as nossas conclusões pelo tratamento diferenciado entre os jogadores que estão no banco de reservas e os árbitros de futebol, ainda que ambos, sem qualquer dúvida em relação a isso, participem ativamente do jogo. por esses aspectos, é que se conclui, então, que apenas aos jogadores de futebol, sejam os do banco, sejam os que joguem os 90 minutos, é que são titulares do direito de arena enquanto vigorar a legislação desportiva que atualmente está vigorando no Brasil. Muito obrigado pelo termo da nossa terceira aula, mantenhamos os motivados para a aula de número 4, onde trataremos o trabalho do menor no âmbito do desporto. Obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br Mande um e-mail